Música Hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje trazendo mais um episódio da nossa vida na escola Só que é o seguinte meus amigos, vocês escutaram esse sinal? Então, é o sinal das férias, as férias começaram, muitos de vocês agora estão ficando de férias Tem alguns ainda que estão estudando, mas em breve vai ficar de férias também E eu quero saber de você, você já está de férias? Comente aí, eu estou de férias E também não esqueça de deixar o seu gostei, se você é um amigão, deixa o seu likezão E hoje galera, olha só que interessante, hoje eu decidi ser senhor Por que? Se você ler aqui ó, senhor Godenote Então combinou né, tipo, ficou bem legal E eu estou aqui com o Homem Macaco, porque o Homem Macaco ele falou assim pra mim Godenote, vou pra praia porque eu quero aproveitar as férias Eu falei, vamos então, vamos então E eu vim aqui, trouxe o Homem Macaco na praia Pra ele aproveitar a oportunidade de conhecer a água salgada E aqui tem a bola de vôlei que eu achei muito legal E eu acho que dá pra se divertir legal né, com amigos Ué, mas peraí, eu acho que eu fiz ponto, não fiz? Peraí, deixa eu ver Tá, eu saí daqui porque ia ficar dando spawn ali né E o que que seria isso aqui? Eu estou achando que é um parkour galera Vamos fazer o parkour aqui, juntamente do Homem Macaco Então vamos fazer, ó, já caiu o Homem Macaco Eu já caiu o Homem Macaco Não, mas eu vou falar pra vocês, esse Homem Macaco que não tem alma E nem coração, nem pra me ajudar né Eu achei muito legal galera A física da natação E tem muitas coisas que eu posso mostrar pra vocês aqui hoje Que vou mostrar pra vocês aqui Que eu estou aqui na praia Mas tem a piscina E tem o clube também Que você pode dançar, fazer amizades né Criar uma rede social Caso você conversar em inglês e achar alguém E agora é hora da piscina Eu vou voltar pra praia logo logo Mas como é hora da piscina Deixa eu dar aqui o teleporte Eu quero nadar junto com a galera né Porque fazer amigos são sempre legais né E quem sabe o Homem Macaco não arrume uma namoradinha O Homem Macaco tá precisando de uma namoradinha hein Porque o Homem Macaco só fica aqui no meu ombro Olha lá a cara dele Ele tá feliz ainda ó Ele tá feliz porque ele está aqui na piscina E tá muito frio aí no estado de vocês Porque aqui tá muito frio Olha Eu vou falar pra vocês galera 11 graus aqui tá fazendo E olha se não faz menos que isso de madrugada Porque é terrível Tá usando blusa Ó pra vocês terem ideia Tá tão frio Que eu tô colocando um cobertor Pro cobertor Na hora de dormir Tô colocando um cobertor no cobertor Pra esquentar o cobertor Entendeu É tipo isso Então o negócio tá insano por aqui Tá Eu vou fazer aqui Um mega pulo E eu preciso ver se tem animações aqui Eu não lembro É aqui ó Vitória né Victory Eu vou tentar pular Dançando galera Pera Esse daqui ó Slide dance Não Esse daqui é mais legal Então vamos lá Ó eu vou correr Dá pra correr com É dá pra correr com shift Aí eu vou pular E dançando Muito bom né Muito bom Gostaram desse mergulho E eu quero saber que nota Merece esse mergulho Da dança Agora vamos subindo mais um pouco aqui Tá meio esquisito Mas tudo bem Agora a gente vai fazer O slice dance Vai Corre 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 Olha só hein Só o passinho É o passinho na aguinha É o passinho na aguinha Que vai molhar a sua Dança Tá Eu não sei cantar E é isso aí Vamos sair daqui galera Porque eu tô seduzindo demais E Olha lá Vamos ver A menina com Olha Ela está impressionada Com o meu macaco Olha só Ixi Caramba E esse cara aqui Que pose é essa O cara chegou Hi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Essa daqui é bonitinha Meu Deus do céu You'll never die Jason Pra quem gosta da série Nossa Ela tem cara do Jason A máscara do Jason O rabo De dragão Meu Deus do céu Eu vou dançar aqui Vou dançar pra Seduzir ela Aham 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 Acho que ela não quer É um cara que dança não Acho que ela não quer É um cara que saiba dançar não Essas meninas que não sabem Eu talento Não Apertei o botão Meu Deus Meu Deus do céu O que é isso? Calma aí Deixa eu ver se tem do Homem macaco Aham Tem do homem macaco Galera Tem do homem macaco Só que O que? Olha Olha essa cara Meu Deus do céu Berg Ai Ó Esse daqui é mais fofinho Mas Galera Eu preciso virar esse homem macaco Vocês não tem ideia mano É muito feio Eu não aguento Eu não aguento gravar desse jeito Ai desse jeito não dá meus amigos Como que eu vou gravar com essa cara aqui Eu não vou Olha isso Meu Deus do céu Eu tô parecendo o Homem macaco Bilu Vai lá galera Eu vou jogar Segura essa Joguei Vamos ver Ih Acho que você falhou Amiguinha Eu vou jogar de novo Vamos ver Ih Essa professora não tá com nada A bola Eu acho que ela fez ponto agora Deixa eu tirar isso daqui Vamos ver Cadê? 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 Nossa Nossa Meu Deus do céu Eu sou ruim Mas aquela ali Superou as expectativas Do além Do conhecimento Do Bilu Ah E vamos voltar aqui Fazer o parkour Galera Eu só tô achando estranho Sabe o que? É Ser mandado pra praia À noite Poderia ser mandado Pro clube Sei lá Pra balada Eu sei que cada coisa aqui Tem o seu horário Nossa Ali vai ter que correr Não vai ter jeito não Eu vou conseguir fazer isso Ah se eu vou Ah se eu vou Ah Então tem que correr nos dois ali Tá Já peguei a manha já Tá Deixa eu fazer de uma vez só Vem 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 Não deu certo Não deu certo Eu quero muito conseguir Galera Tipo É uma questão de honra Sabe É aquela vontade De conseguir Insana Consegui Beleza Olá amiguinha Olá amiguinha professora Tá Pula aqui Ok Ih esse negócio Eu acho que ele Tem que ser rápido Porque ele fica girando Opa 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 Eee Consegui galera Pegamos a bandeira Depois de muita insistência Conseguimos Ih Olha só Aqui me lembra O acampamento do Jason Ih galera É muito engraçado É um ogro Né Ai meu Deus Tá Agora eu virei um macaco fofinho Meu Deus Por que que colocaram Por que que colocaram Por que que colocaram Eu vou ser o DJ Aff Tem que pagar Robux Pra ser DJ Credo Eu vou Ah Só pagando mesmo Galera Só pagando Então você tem que ser tipo Muito rico Então vamos dançar Pera aí É isso mesmo Não é pra se matar Meu queridinho Homem macaquinho Não é pra se matar Homem macaquinho Tá Deixa eu pular aqui Deixa eu fazer o seguinte É a hora de dançar Vou fazer a dancinha Aham Aham Olha só O homem macaco Eu não sei Galera Vocês poderiam escrever Uma música pro homem macaco Né Um homem macaco Que não tem alma E nem coração Só que assim Tipo Da criação de vocês Seria bem legal Seria bem legal E tá juntando todo mundo Aqui do lado do homem macaco Olha só Esse cara aqui Parece que ele tá Eu acho que esse cara Deve tá apertado Certeza que ele quer Usar o banheiro Ele tá meio Que estranho Ali né Ó É o passinho Desse coste de bê rapaz Desse coste de bê Sai daqui Você quer tomar porrada Oxi Tomar porrada do homem macaco Olha só É o passinho Aham 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 Tem coisa melhor do que Aproveitar as férias assim Aham Na praia Piscina E também Dançando e curtindo Com máscara do homem macaco Olha só Meu Tipo É muito boa A física desse jogo aqui É muito boa Tá E esse daqui do Que ele olha assim E tal Deixa eu ver É muito boa Caramba E eu acho que isso só é possível Com o corpo R15 Não é Eu só acho Eu acho que é só com o R15 Porque ele tem mais Como você pode perceber Mais flexibilidade Ele tem mais dobras no corpo O R15 Então acho que só dá pra Ora 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 Se não temos aqui Um Xerox Homes Vamos comprar aqui Algo pra comer Eu vou comprar essa bebida Muito legal Faz até Sabe o que significa Essa caveira Uma caveira de pirata Não O que vale mais O quilo de Tobate Ou o quilo de Sobola Não sei Deixa eu sair daqui Deixa eu ver Eu tenho casa Eu quero ir pra minha casa Ora temos uma casa sim Meus amigos Vamos entrar daqui Tomar aqui minha bebida De pirata Será que essa daqui É minha casa mesmo? Tá deixa eu Ah estava bloqueada Tá Olha essa minha casa galera Vocês estão convidados Para vir jantar aqui Eu só não sei se tem comida Eu não sei Provavelmente o Homem Macaco Comeu todas as bananas Tenho certeza disso Porque o Homem Macaco É assim viu Ó tem um beliche Aqui pra quem quiser dormir aqui Eu posso dormir no sofá Qualquer coisa Deixa eu ver os outros cômodos Ah aqui tá fechado Ali também provavelmente Deixa eu ver Ah aqui é o banheiro Nossa mas que banheiro chique meu O banheiro tá melhor Do que a minha casa Olha isso Tem uma banheira E tem um chuveirinho ali né Nossa a casa tá melhor Que a minha Ai meu Deus Mas meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Muito legal mesmo Eu me diverti Eu dei muita risada Com esse rosto aqui ó É muito engraçado Olha isso Ele é tipo Ele é tão feio Que chega assim engraçado Ele parece eu assim Olha o rosto É muito parecido Tá brincando Mas eu achei muito legal Sério mesmo Eu achei muito divertido Eu não imaginava achar esse rosto E muito obrigado A todos que assistiram então Se você é um amigão Deixa o likezão E conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço E falou Falou Tchau!